A dor e o sofrimento são sensações das quais os seres humanos literalmente tentam fugir. Isso acontece porque sofrer tira qualquer pessoa de uma zona de conforto, apesar de trazer certo aprendizado. Quantas vezes ouvimos que o sofrimento faz a pessoa crescer e olhar a vida de outra maneira? Também é comum ouvir que aprendemos pelo amor ou pela dor, o que geralmente só há aprendizado através da dor, porque as pessoas só param para pensar quando alguma adversidade acontece. Eu diria que tudo isso faz sentido e que todo mundo já viveu situações dolorosas. E por mais que sofrer possa fazer alguma pessoa crescer, está sujeito a constantes desafios com muitas possibilidades de insucessos. Sentir a dor emocional não é uma escolha da pessoa. O sofrimento não é igual a todos no que se refere à intensidade e valor, ainda que pessoas diferentes vivam momentos similares. Sofrer, na maioria das vezes, não é uma escolha consciente. Não há remédio ou anestesia que possam extinguir o sofrimento, mas talvez o tempo possa ensinar a conviver com ele e até superá-lo. Quando estamos em crise, sofrendo, tudo torna-se pesado, intenso e interminável. Porém, à medida em que enfrentamos o que gera a dor e o sofrimento, damos início ao processo da cura. Identificar o gatilho, as próprias responsabilidades, frente ao problema com coragem e com vontade de melhorar, faz a pessoa encontrar um novo caminho para se sentir bem e feliz. A vida é como uma montanha-russa. Existem momentos de alta e estabilidade e outros de baixa. E é isso que torna tudo mais interessante. Ainda fazemos uma comparação com a montanha-russa. Quando estamos no momento de declive, é onde realmente paramos para sentir e que as emoções tornam-se ainda mais perceptíveis. E depois, quando menos se espera, tudo volta à estabilidade. E então, de novo começa a subida e nesse estágio, tudo volta a ser normal até a próxima queda. Não se pode sentir-se ainda pior quando você está sofrendo por algo e se julga bobo por isso. Lembre-se de que o seu problema não é maior ou menor do que ninguém, mas diferente. E que só você é capaz de saber o tamanho do incômodo e o impacto que foi causado. É difícil esquecer um momento complicado na vida em que houve dor, desespero, desesperança, decepção. Mas é preciso lembrar-se também que no final, a história terminou em reflexão, superação e aprendizado. A saúde total é silenciosa, mas a dor é ruidosa. Quando estamos bem de saúde e o corpo está funcionando de maneira normal ou a alma está em paz, este silêncio físico e psicológico é o que traz o sentimento de conforto. A dor e o sofrimento são gritantes e nos alerta para o fato de existir alguma coisa que está em desarmonia em nós. É o que diz o psicanalista Caio Fábio, autor do livro O Sofrimento Ensina. Mesmo que não desejado, o sofrimento pode trazer grandes ensinamentos, despertando nas pessoas a perseverança, a experiência em lidar com determinadas situações e a capacidade de superar conflitos e dores e a resiliência. Na psicanálise, há o estudo que nós temos uma tendência à repetição e observar que são muitas as situações nas quais repetimos processos, pois aquilo é conhecido e a pessoa quer resgatar ali algo que ela não conseguiu na primeira experiência. Tudo isso de forma inconsciente. Precisamos saber que isso faz parte do mundo e que vai acontecer com qualquer um. Então devemos enfrentar e viver essa dor, porque a partir disso, conseguimos entender o que está acontecendo. Como definir dor e sofrimento? O sofrimento é a interpretação da dor. Na natureza, os animais feridos no embate sentem dor, mas eles não carregam sofrimento. Já nos humanos, que são capazes de perceber sua existência, além da dor, há uma interpretação dela, que ocorre na objetividade de cada ser. O sofrimento traz prejuízos? Quando a pessoa sofre de autopiedade, o sofrimento fica limitado e perde toda a causa e efeito em relação àquilo que foi provocado. É quando vemos algumas pessoas que não têm nada. Doença, problemas financeiros, por exemplo. Mas sofrem de tudo. Estas são as pessoas muito difíceis de serem ajudadas, porque sofrem de si mesmas. Como o sofrimento pode nos ajudar? Se você não se entregar à auto-vitimização, o sofrimento e a dor são os melhores mestres da existência. Mas quando a pessoa se entrega, ela produz a amargura e a ideia caprichosa de que deveria ser poupada de dores. Só que, quando a pessoa não quer um tratamento especial, o sofrimento ensina a ter sabedoria. Sem isso, ninguém cresce. Assim como nascemos chorando, nós crescemos com dores e privações. Como superar? Você não é o único. O primeiro passo é reconhecer que momentos de dor e sofrimento não acontecem apenas com você. Todas as pessoas passam por situações difíceis na vida. Então saiba que você não é o único a enfrentar problemas. Autoconhecimento Uma das melhores maneiras de enfrentar o sofrimento é se autoconhecer. Descobrir quem você é de verdade vai te ajudar a identificar maneiras de vencer esta dor. Reconhecer responsabilidades Alguns sofrimentos são frutos de escolhas, muitas vezes inconscientes, que fazemos. No processo do autoconhecimento, é possível identificar que mudanças precisam ser feitas para evitar mais dores. Não negue a ajuda das pessoas que amam você. Se elas estão estendendo as mãos, é porque realmente querem auxiliar na sua caminhada. Acredite que tudo pode mudar, a dor não vai ser eterna. Acredite que este período de sofrimento vai ter fim e permaneça firme. Acredite no poder da sua luta, na sua capacidade de ressignificar dores. Acredite que você irá conseguir vencer todo o sofrimento e sair mais forte e sábio. Acredite!